Se a gente faz bem, né? Ó. Perna dobrada. A garra lateral da esteira. É importantíssimo que antes eu te esperava, eu vou desenhar. Vai percebendo antes de mais nada amplitude, alargamento do osso calcânio e do antepé. E tem uma ação aqui que não é tão óbvia, porque não é só alargar a região do osso calcânio contra a parede, mas também pressionar o tendão calcânio, o posterior do calcanhar para o chão. Você vai ver que isso vai criar um emolduramento, uma dinâmica de transmissão de força diferente para o quadril, para a base da coluna. Relaxa essas ações e faz de novo. Primeiro pensa só em ampliar o osso calcânio para a parede e o antepé também. Mantenha isso. E agora vai também, mantendo isso, você vai ver, não é óbvio, tá gente? Falar é fácil. mantendo os dois calcanhares dilatados na pressão da parede ou do rodapé, você pressiona o tendão calcânio posterior do calcanhar para o chão. e você deveria sentir que tem um conjunto de força nova aí, de posterior isquios tibiais que chega e acomoda mais a ação até o core, que é a região do abdômen. E aí, devagar, com essa potência de interpenetração da mente, você vai estendendo o tronco em Subta Tadasana. Posterior do crânio, posterior do tórax, posterior do sacro e posterior dos calcâneos ao chão. Agora você tem o chão inteirinho a favor de balizar tudo o que é o teu corpo mais inconsciente, o corpo posterior. Vai estender os dedos das mãos em direção ao rodapé da parede onde estão os pés, as palmas voltadas para o seu corpo. A pele dos mindinhos você alonga pelo chão abaixo, afastando obviamente os ombros das orelhas e alongando ainda mais a pele das duas cinturas posteriores. e relaxa o desfaz. Pega agora o bloco, mulheres. A mesmice